Olá pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing desse mouá maravilhoso que eu comprei na MyFrenchKiki, na lojinha da Shopping, onde eu compro todos os meus mouás. Eu acho que vocês vão realmente ficar surpresos se um dia eu aparecer aqui fazendo um unboxing de algum mouá que eu não tenha comprado na MyFrenchKiki, porque assim, todos os mouás que eu compro são com ela mesmo, porque é lá que eu tenho os melhores preços, tem frete grátis, é o lugar que eu indico assim pra todo mundo, porque é realmente muito confiável e ela sempre envia muito, muito bem embalado. Eu tô muito feliz, eu consegui comprar esse mouá. Ele é o volume 7, eu já fiz o unboxing do volume 6. Ah, veio vários cardzinhos soltos aqui. Aqui, foram esses. Olha que engraçadinho, gente! Ela é uma fofa, ela é muito, muito fofa. Eu tô acreditando, ela é uma fofa por ter mandado esses cardzinhos extras. Ó, que gracinha! Eu sempre deixo ela marcada na descrição dos vídeos, né, o link pra lojinha dela, então vocês podem ir lá procurar, que ela tem várias opções de mouás fantásticos que eu recomendo muito pra vocês. Eu adoro comprar essas edições limitadas e às vezes ela não coloca no catálogo do Brasil, aí eu vou lá e mando mensagem pra ela aqui que adiciona lá pra mim, por favor. Esse mouá, por exemplo, eu estava querendo comprar já faz um tempo, mas quando eu vi o volume 7 eu falei, meu Deus, vou ter que comprar. Aí eu pedi pra ela adicionar e ela adicionou todos lá, e aí eu aproveitei e comprei o volume 6 e 7. Ai, gente, que ansiedade. Olha que lindo! Gente, esse volume é muito, muito bom. Ah, ela pôs um elastiquinho ainda pra garantir que tá tudo firminho. Olha que lindo! Essa é a edição limitada. Aqui é 30 mil, mas é no valor coreano, né, então convertendo ficou caro, gente. Vou ser sincera, ficou caro. Mas vale a pena, porque eu sou apaixonada nessa história. Inclusive, eu tava até relendo esses tempos atrás, quando eu fui gravar o volume 6, porque eu tava tão feliz de ter comprado que eu tava relendo alguns capítulos, porque é muito bom. Esse mouá já é completo, mas ainda não completou os volumes físicos. Ele só completou nos capítulos online mesmo. E ele vem com esse alicrículo lindo do Noah. Eu não apresentei, né, o nome do mouá. Tá no título do vídeo, né, mas eu vou falar de novo. Esse mouá é o que tem um nome gigantesco, que é o The Reason Why Hyliana Ender Up at the Dukes Mansion, que eu vou chamar de mouá da Hyliana. Realmente não tem como eu ficar falando o nome completo toda hora, mas, né, aqui mostrando pra vocês, vem com o livro, o volume 7 do livro. Tem um coisa gigante embaixo. Meu Deus, gente, assim, é que eu compro vários, e aí vai chegando em tempos diferentes. E aí eu esqueço que vem junto, mas aqui é o volume 7. O Acrílico Lindo, do Noah, que eu sou apaixonada. Aí vem o papelãozinho por baixo pra segurar o acrílico mais firme. E eu não lembrava que vinha isso aqui, gente. Aí aqui vem outros cardzinhos, mas eu vou mostrar depois, porque, gente, eu tô chocada. Eu não sabia. Gente, isso é gigantesco. Gente, de verdade, eu sou muito lerda. Eu compro as coisas, eu esqueço do que vem junto. E olha isso, gente. Gente, enorme. Tô muito feliz. Pera, vamos abrir isso aqui, porque depois eu abro os outros, que é mais rápido. E é igual o volume 6, os outros detalhes. Agora, esse aqui, gente, é especial. Eu nem sei o que é a direita, não lembro. Gente, eu realmente não lembro que ia vir tanta coisa. Meu Deus, gente, de verdade. Ah, é só eu mesmo pra comprar e depois esquecer o que vem na edição? Mas, enfim, edição limitada é ótima por causa disso. Vem tanta coisa que você até esquece o que vem. A única coisa que eu prestei atenção no que vinha é o acrílico do Noah, porque aí o volume 6 vem o acrílico da Heliana e o volume 7 vem o acrílico do Noah, pra ficar os dois lindos na minha estante. Gente, mas é só um card de... Gente, é um calendário. Ai, como eu sou burra, gente. É óbvio que é um calendário, porque esse volume lançou em janeiro, gente. Cuidado com a burra, né, gente? Desculpa. Aqui. É a capa do volume 7, né? Aqui a capa dos dois lindinhos. Gente, eles são uns fofos. Não tem condição. Eu sou apaixonada por esse Noah. E é um calendário grandão. De um lado é a arte deles, a capa, e do outro lado é o calendário de 2022. Gigantesco. Gente, não lembrava mesmo. Eu tô indignada que eu não lembrava. Ai, que fofo. Gente, fofo. As metas. Olha aqui que gracinha. Aqui o avô, né? Que é a santidade lá. A Reliana, o Duque. Vou deixar assim de lado, que é mais fácil de ver. Aqui é pra colocar as metas, a data. E aqui os dias da semana. Fofo, gente. Meu Deus do céu, muito fofo. E aqui. Aqui é o avôzinho, né? A santidade. A Reliana e o Noah. Aqui é o Julian. Aqui no cantinho. Eu acredito ser o Adam, mas com esse branco, então não tenho certeza. Mas eu acredito que é um tiozinho do Adam. Aqui o rei e a ajudante do rei. Eles são muito fofos, gente. E gracinha. Vem três. Eles são iguais, né? Mas é pra você colocar as metas. Gente, isso aqui é muito fofo. Muito, muito fofo. A gente coloca isso dentro pra deixar protegidinho. Ai, gente. Isso é muito fofo. De verdade. Eu tô muito feliz. Não acredito que veio tanta coisa. Eu sou esquecida, gente. Não tem condições. Eu sempre esqueço que vem um monte de coisa nessas edições limitadas. Mas, enfim. Voltando agora, né? Depois do pequeno surto da pessoa que compra e esquece o que vem. Vamos voltar. Aqui tem o acrílico. Que eu vou abrir aqui daqui a pouco com vocês. Eu queria ter pego o acrílico do volume 6. Mas tá lá na minha estante. Mas, enfim. Quando eu fizer um tour pela estante, vai ter os meus acrílicos lindos, gente. É muito bom. Porque esse acrílico vem com o Noah segurando uma arma. E, assim. A arma que ele usa de defesa é uma espada. Só que ele tá segurando uma arma que a Liana usa. E no acrílico dela, ela tá usando uma espada. Que é o que o Noah usa. Então, assim. Vai ficar muito lindinho um do lado do outro. De verdade, gente. Impecável. E aqui, né? A arte do acrílico. O Noah, maravilhoso. Sem defeito nenhum. E a arte da capa. Muito, muito fofo. A gente tem três tamanhos da arte da capa, né? A gente tem a arte da capa na capa. A arte da capa no card. E a arte da capa no calendário gigantesco. E, além disso, tem essas figurinhas. Eles adoram ter figurinha nessas edições limitadas. Eu não sei o que os coreanos têm com figurinha. Mas eles acham legal ter nessas edições limitadas. Aqui, do Noah. Tibizinho do Noah. Gente, muito, muito fofo. Eu achei pra colocar naquele mapazinho de metas. A Naomi. Esse é o nome dela. Ela é a ajudante do rei. Ela é uma fofa. Coitada. Sempre estressada. O Justin. Gente, eu falei que o nome dele era Julian, né? Justin. Gente, não sei por que eu sou lerda assim. O Justin. Que fofo. O Reika, que é o avô. Lindinho. Seatrit. Seatrit. Seria assim que pronuncia? É o rei. Enfim, o rei. Muito... Ó, ele é todo animadinho. Mas tudo a Naomi é toda estressada. Coitada. E a Helena, toda fofa. E o Adam. Ah, aquele era o Adam mesmo. Olha que gracinha, gente. Ele é um fofo. Muito fofo as figurinhas. Do Adam, principalmente. Eu acho o Adam uma graça. Ele é um fofo. Vamos aguardar de volta agora. Gente, eu sou muito apaixonada. Por edições limitadas. Porque sempre vem um milhão de coisas. E faz valer a pena, assim. É caro, mas vale a pena. Ai, ó. Já tava quase curtando o negócio. Tem colinha aqui. Eu vou abrir só pra mostrar. Mas eu não vou montar o acrílico. Porque eu tenho muita dó de montar. Se ele não vai ficar na estante. Porque minha estante ainda não tá pronta. Em breve eu vou fazer o vídeo da minha estante. Isso aqui não é... Não é um arranhado. Porque ele tem uma fitinha. Você tira uma fitinha. É exatamente pra isso que tem. Você vê que aqui tem outros meio que arranhadinhos. Mas não é arranhado no acrílico. É uma fitinha que tem por cima pra proteger. E aqui a basezinha roxa. E o Noah. Maravilhoso. Eu tô muito ansiosa pra ter... Arrumar a minha estante. Finalizar a minha estante. Pra poder colocar todos os meus mangás. E os meus acrílicos também. Porque eu gosto dessas edições limitadas. Porque tem acrílico. E esses são acrílicos assim. Que você não vai encontrar. A não ser na edição limitada. Tem gente que vende acrílico. Que faz dos personagens. Mas essas duas edições limitadas. Sempre são de uma qualidade maior. E finalmente vamos para o no-line-se. Vou arrumar a basezinha aqui. Que tá dançando de um lado pro outro. Vou abrir aqui. E é muito, muito bonito. Gosto muito das capas. Dos volumes de raeliana. E novamente eu digo. Eu não sei se vocês sabem. Mas vai lançar a edição em inglês de raeliana. E aí vocês podem perguntar. Então por que você está comprando em coreano? Você vai lançar em inglês? Eu vou comprar em inglês também, gente. Só que a edição em inglês. Claramente não vai ter edição limitada. Não vem nem cardzinho. Nesses mangás normais em inglês. Quem dirá na mão lá. Então eu comprei a edição limitada. Por ser edição limitada. Até acrílico ter todos os brindes a mais. E aqui deixa eu tirar essa proteçãozinha que tem aqui na beirada. A capa fofíssima. Eu adorei essa capa. Eles estão super fofinhos aqui nesse volume. Vai ter muita coisa interessante. Vou folhear com vocês pra mostrar. Ai, olha que interessante. Aqui é o Noah e a Beatrice. Que são o casal principal da novel em si, né? De quando a Heliana leu na vida anterior dela. Gente, ó. Esse é o volume 7. Então claramente vai ter muito spoiler. Então assim, eu vou dar uma folheada primeiro. E depois eu vou passar mais página a página. Porque tem muitos quadros interessantes nesse volume. E assim, se você não se importar com spoiler. Você pode pausar o vídeo e ler. Porque assim, esse Noah é maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês leiam. Porque é muito, muito bom. E é o volume 7, gente. Obviamente vai ter muito spoiler. Aqui. Eles são fofos. Muito, muito fofos. Dá. Ah, deixa eu ver como tá no final. Só tem informações. Não tem nenhuma arte nessas orelhas deles. Então, gente. Vou dar uma folheada primeiro. Depois eu mostro com detalhes, com calma. Esse volume é muito bom, gente. De verdade. Muito, muito bom. Quem não viu, eu tenho o unboxing do volume 6. Que tem mais detalhes do que tava acontecendo. Então assim, essa história tá continuando. Do que acabou lá no volume 6. Que tá tendo o ataque. E a Heliana falou pro Noah o lugar que ele tinha aqui. Que é onde os bandidos lá estavam escondidos. Pra fazer a emboscada. E ele acreditou nela. Apesar de ser extremamente suspeito. Ela saber aonde tava as pessoas que iam fazer uma emboscada. Ele acreditou nela. Eu acho isso muito, muito interessante. E aqui, né. Aí ele tá com uma espada fraca. Ele não conseguiu pegar a espada verdadeira dele, né. Na correria, quando teve a explosão. E ele acabou pegando a espada normal de um guarda mais fraco. Então ele tá preocupado porque a espada é frágil. Mas aí ele separa os guardas dele. Pra ir pra diferentes túneis. Porque o ataque tá acontecendo no subterrâneo. Em túneis. Então ele tá separando os cavaleiros dele. Pra tentar achar os culpados. E aí ele tá pensando, né. Que tipo, é muito suspeito. Que desde o início. Sempre parece que ela sabe o que vai acontecer. Mas assim, não tem tempo pra ficar desconfiando disso. Enquanto isso. O Adam e a Heliana também estão correndo. E aí ela escuta que tem uma emboscada. Que ainda escutou. Combinando as pessoas que fazem parte desse coplo aí. Que explodiu o lugar onde eles estavam. Tavam conversando que eles estão no túnel 3. Então ela se lembra da história. Ela lembra que tem um túnel que é mais rápido. Então ela pega meio que um atalho. Só que assim. Ela tá com esse vestido gigantesco. Então o que ela pensa? Vamos nos livrar do peso extra do vestido. E aqui o pobre Adam vê ela. E ele fica assim. Meu Deus. Vou olhar pro lado que essa menina tá ficando doida. E assim. Temos que entender que isso é um vestido normal pra gente. Mas isso são roupas de baixo. Basicamente sem roupa. Pras épocas antigas. Então o Adam tá tipo assim. Viradinho ali. Todo preocupado. E ela. Tudo bem. Não tem importância. Eu ainda tô com um vestido. E ele. Não. Não tá tudo bem. E ela tá preocupada com o que ela escutou. E preocupada que o Noah esteja em perigo. E infelizmente o Noah tá com um cavaleiro bem fraco. Assim. Ele tá bem assustado. Ele é bem inexperiente. De certa forma. Então assim. Ele tá bem preocupado. E o Noah tá tipo assim. Fica esperto. Senão você vai acabar morrendo rápido. Não é que... Enquanto isso. A Héliana tá indo de encontro com ele. Eles encontram os capangas que tão lá pra atacar o prédio. E um deles aparece atrás dela e ela dá um tiro no pé dela. Ela é fantástica, gente. Essa mulher é fantástica. Atacando. Indo em direção onde tá o Noah. E ela escutou uma explosão. Um barulho. E eles correm. E nisso, né. O cavaleiro bobinho acabou relando num fio que ia chamar a atenção do pessoal. E nisso apareceu as pessoas. O pessoal do mal, né. Que tava atacando. E aí eles vão começar a lutar de frente com os inimigos. E acontece que o cavaleirinho já leva um corte nas costas. E cai. E o Noah tem que lutar sozinho. E aí aparece um cara atrás dele. E lembrando, a espada dele era fraca. Então a espada dele simplesmente estilhaça na frente dele. E assim. Ferrou tudo. Como que ele vai se defender? Mas nossa rainha, a Héliana, aparece, né. Ela é fantástica, gente. Não tem condição. Muito, muito, muito incrível. A carinha do Noah, gente. Muito, muito bom. Tá aliviada, né. De ele estar bem. E aí ele fica tipo assim. Tá preocupada? Ela não, não. Só esqueceu alguma coisa aqui nos túneis. E aí o tiozinho também. Tipo, ela fica. Nossa, você tá bem? E ele. Ah, tô melhor agora com seus cuidados. Aí ela fica tipo. Ô moleque. Fica esperta aí. Para de falar besteira. E ele tipo. Desculpa, desculpa. É muito bom. Eu adoro porque a personalidade dela e do Noah. São fantásticas. Só que aqui nós temos uma cena. Gente, daqui pra frente vai ter umas cenas muito complicadas. Quem gosta de spoiler, mesmo assim, prepare o coração. O Noah tá ali e ele percebe algo estranho com um dos caras que ficou caído no chão. Porque ele tá sorrindo. E o que acontece? Ele ia se explodir. E aí, né. Teve a explosão. E ele só correu em direção à Héliana. Explodiu tudo. E aí a gente olha e pensa assim. Tá tudo bem. Tá seguro. Eles estão seguros. Estão inteiros. Só que não estão inteiros, gente. Héliana em pânico. Por quê? O Noah perdeu o braço. Ele correu na direção da Héliana. Pra proteger ela. Mas acabou que explodiu. Machucando o braço dele. Arrancando o braço dele mesmo. Tipo assim. Mas precisa. Ela pede pro Adam procurar por ajuda. Enquanto isso, ela estanca o sangramento. Mas ainda assim, tipo assim. É preocupante. Ele perdeu o braço. E aí ela começa a chorar. E ele ainda fica zoando ela. Tipo assim. Você fica feia chorando. E ela fica tipo. Para de falar essas coisas nessas horas. E aqui a gente tem um momento muito importante da história. A Héliana tá chorando e tudo mais. E aí ela começa a falar que a culpa é dela. Que é culpa dela tudo isso que tá acontecendo com ele. E ele fica tipo assim. Claro que não. Não tem culpa. Não é sua culpa estar explodindo. E ela fala. Não. É minha culpa. Não era pra eu estar aqui. Porque eu vim de outro mundo. Não era pra a Héliana estar viva. E muito menos nesse local. E o Noah fica tipo assim. O que essa menina tá falando? Meu Deus. E aí ela começa a confessar. Ela começa aqui a contar tudo o que aconteceu. Que ela veio de outro mundo. Que esse mundo na verdade é um livro. Que a personagem dela não era pra estar viva. Que ela entrou no corpo dessa personagem. E acabou se aproximando dele. Pra sobreviver. E isso mudou também a rota dele em si. Já que não era pra a Héliana ter sobrevivido. Não era também pra a Héliana estar se envolvendo com o Duque. E ele não ia estar ali naquele instante. Não ia ter acontecido as coisas daquela maneira exatamente. E o Noah fica dividido. Porque tipo assim. Faz sentido. E ao mesmo tempo não faz sentido. Ela sabe muitas informações. Ela fala que pela alma não se ajustar ao corpo. Por isso ela colapsou e desmaiou. E aí ele pensa assim. Faz um certo sentido. Ainda é estranho. Mas faz certo sentido pra ele. Só que aí né. Enquanto ele tá pensando se faz sentido ou não. Ela tá lá preocupada né. Pra ele ter perdido o braço. E ela lembra. Que o voo né. A santidade deu. Essa. Miki um sininho que ele tinha preso. Que é o poder da santidade. Preso ali. Selado naquele sininho. E ele deu pra ela. Pra em caso de. Ela desmaiar. E usar esse poder. Pra poder ela se recuperar. Que caso vocês não lembram. Da outra vez ela tinha desmaiado. Ela tinha ficado inconsciente. E mesmo com o poder da santidade. Foi difícil trazer ela de volta. Então ele deixou isso. Meio que como proteção. E como uma última chance. Caso ela desmaiasse. E ele estivesse longe. Pra ajudar ela. E ela fala. A gente vai usar isso com você Noah. E o Noah fica tipo assim. Não. A gente não vai usar isso comigo. Isso é pra te proteger. E o Noah fica putaço né. Falando assim. Não. Isso a santidade deu pra te proteger. A gente não vai desperdiçar nisso. A gente nem sabe se isso vai funcionar. E aí ele fala. Que o que mais assustou ele. Quando ela desmaiou da última vez. É a chance dela não acordar. Só que assim. Ela ainda não aceita. Ela fala. A gente tem que tentar. Se arriscar pra ver se funciona. E aí ela finalmente se declara. Até agora. Ela tava meio que sendo assim. Pensando no plot original. Ignorando os sentimentos dela. Pelo Noah. E agindo assim. Tipo. Não. Nós somos um relacionamento de contrato. Eu não sinto nada por você. Mas aqui. Que ela percebeu. Que ele se machucou por causa dela. Que ela alterou também a vida dele. Por causa dela. Ela fala que ela gosta dele. Né. Que ela realmente ama ele. E nisso. Quebra o sininho. Né. O selinho. Lida a santidade. E o braço dele volta. Quando eu li esse capítulo pela primeira vez. Eu surtei demais. Porque. Foi uma tensão. Tipo assim. Meu Deus. Ele perdeu o braço. Meu Deus do céu. Ele vai ficar bem. Porque né. É. Uma sociedade antiga. Então não é uma medicina tão boa também. Né. E agora né. Eles estão ali de boa. O bracinho dele recuperado. Graças ao poder. Lá do. Avózinho. E ele se aproveita da situação. Né. O nosso Noah se aproveita da situação. Pra ficar ali abraçado com ela. Ele é um homem apaixonado. O senhor Noah. E ela fala né. Que a história que ela contou pra ele é estranha. Ele viu tipo. Não. Tudo bem. Eu acredito em você. Enquanto isso. Nós temos aqui. Um casal muito fofo. E o cavaleiro lá de páginas atrás. Tá lá. Ele tá caído. O Adam tinha saído pra procurar o médico. Mas o cavaleiro tava lá caído. Vendo um casal fofo na frente dele. Ele todo atrasanando ela né. Porque fica enchendo a Eliana. Porque ele gosta de vê-la irritada. E aqui o bichinho tipo. O senhor Adam foi pra lá. Eles tão ali todos fofinhos. E o bichinho assim. Meu Deus. Eles esqueceram de mim. Explodiu. Ele voou. E ele simplesmente ficou lá. Caído. Enquanto o casal tá sendo fofo perto dele. Enfim né. Solteiros. Complicado. E ele tá ali no canto. Olhando pra ele né. Tipo. Meu Deus. Eu tô morrendo. Eu queria ver minha mãe. Pelo menos uma última vez. O que será que o Duque quer? E o Duque lança o olhar. Que já fala. Fica aí se fingindo de morto. Não queremos seu envolvimento. Eu tô aqui. Feliz com a minha noiva. E aí a coisa fica tipo assim. Tá bom. Saquei. Saquei. Ele fica usando todo o poder dele. Todo o poder dele de cavaleiro. Pra tentar compreender o olhar do Duque. Não. Eu sou o cavaleiro há muito tempo. Eu vou saber identificar o que ele tá pensando. E o bichinho fica lá em choque. Tipo assim. Finja que morreu. Não. Não reage de modo algum. E ele fica tipo assim. O que aconteceu? É muito, muito fofo. E enquanto isso né. Nós temos a explicação do que tá acontecendo ali fora. O ataque é pra prejudicar a imagem do rei. Eles querem fazer o rei ter uma imagem enfraquecida. Acabou que tipo os nobres que estavam lá naquele evento que tava acontecendo. Saíram bem. Eles conseguiram evacuar tranquilamente. Só que os pobres foram os mais prejudicados com a explosão e tudo que aconteceu. E tudo isso prejudica muito a imagem do rei. E aí né. Eles voltaram pra casa né. Com as roupas meio cortadas. Elas tem o vestido de cima né. E aí os empregados todos preocupados. E o nosso mordão percebe alguma coisinha estranha lá. Ele é todo né. Chiquezinho. Mas eu adoro ele no formato de chibi. Parece muito fofo. E ele fica tipo assim. Ué. A Diana tem um negócio no seu pescoço. E aí o Noah tipo assim. Shhh. Tem nada não. Tem nada não. E ele é. Tá. Entendi. Enfim. A Eliana só percebe muito tempo depois. E surta né. Por ter pago o mico na frente de todo mundo. O Adam ali tipo. Ué. O que tá acontecendo? E o Noah já fica assim. Não entra aqui que vai rolar treta. E aí ele vai atrás da Eliana. A Eliana puta. Tacando o travesseiro nele. Que assim. Ô menino. Pare de ser assim. E ela estiva assim. Repreendendo. Pare com isso. O povo fica olhando e me julgando. Aqui as empregadas de. Ai como é bom ser jovem. Eles são muito bons. Eles são uns fofos. E o Noah faz muita chantagem emocional né. Tipo. Ele fica assim. Vem aqui. Tudo de boa. E ela não. E aí ele. Ai meu Deus. Meu braço. Meu braço que foi recuperado. Com magia. Tá doendo. E é coitado que acontece né. Ela tem peso na consciência. E aí ela vai toda preocupada. E caiu no golpe né. Como dizem. O golpe tá aí. Cai quem quer. A Eliana caiu. Mas também como não né. Mas também é o Noah. Então assim. Não julgo a Eliana. Eu entendo a Eliana. Tudo bem. Enfim. Eles recebem um convite lá. Pra um baile que vai ter. A imagem do rei tá prejudicada. Então o Duque vai comparecer. Ao baile. Pra né. Ajudar na imagem do irmão dele. Né. E ele assim. O Duque não queria ir mais né. Tem muitos boatos né. Das pessoas por trás. Pra ajudar o irmão dele mesmo. A imagem né. Porque tem. Tá complicado ainda. Entre os nobres também. E aí ele tá. Ele tá falando que depois disso tudo. Eles vão se encontrar com a Santidade. Lá o avô. Ela fica tipo assim. Mas como você tá sabendo disso? É informação confidencial. E ele tipo. É. Tô sabendo. Ele dá o sorriso de Noah dele. Que justifica tudo né. Apenas recebendo informações confidenciais. Das maneiras dele né. Porque. Noah sendo Nova. Mas eles são uma graça gente. Assim. Uns fofos. E aí eles começam a falar também. Esse capítulo. Esse volume é interessante. Mas tem bastante diálogo também. Porque assim. Eles tão ainda falando. Agora o Noah sabe que ela é de outro mundo. Então eles começam a falar. Que a alma dela é instável. Que ela. A Heliana anterior. Mexia com uma magia lá estranha. Com o pessoal das vestes negras. Que tipo assim. Eles. Entendem um pouco sobre esse negócio de almas. Então assim. Ela não sabe porque que a Heliana anterior. Se envolvia com esse pessoal das vestes negras. Mas isso pode talvez ter a resposta de. Como a alma dela se deslocou. E essa Heliana conseguiu entrar nesse corpo. E se a alma da Heliana ainda existe né. Se a Heliana original. Existe. Porque nada mostra que ela morreu em si assim. Ela apenas. Talvez a alma dela mudou de lugar. Isso é importante gente. Mais pra frente. A gente vai entender um pouco mais. Do porquê que eles tão falando isso. Ela fala que no livro. Ainda não explica muito bem sobre isso. E que só tem uma pessoa. Que pode talvez saber um pouco mais sobre isso. Que assim como a sua santidade lá. O avô. Viveu muitos anos. Existe uma pessoa. Que é dessa turma das vestes negras. Que também vive há muitos muitos anos. Que é essa mulher né. A bruxa que existe há muito tempo. E que ela tá interessada em conversar com ela. Porque talvez ela tenha as respostas. E aqui gente. Esse capítulo é muito bom também. Esse é o. O cavaleiro fofinho gente. Ele é muito muito fofo. E ele tá fofocando né. Porque ele viu o sinal no pescoço da Reliana. E ele falou. Eu vi. Eu tenho certeza que eu vi. Eles com certeza estão com um relacionamento bom. E ela fica tipo assim. A outra cavaleira fica falando assim. Tá. Você já falou isso cinco vezes. Para de ficar fofocando. E nisso né. Eles tão lá atrás. Escutando tudo. Ele. Não. Eu tenho certeza que eu vi. Uma marca nela. E aí o Duque né. Impotecido né. Ouvindo um moleque fofoqueiro. Pede para a Reliana se sentar um segundo. Pega emprestado o sapato dela. Para mostrar que o braço dele está funcionando muito bem. E coitadinho do nosso jovem cavaleiro. Leva um salto na cabeça. E o Noah tipo assim. Pronto. Agora está resolvido. E o melhor gente. É que assim. O moleque levou um salto na cabeça. E olha a carinha dele. Todo feliz. De ver o Duque e a Reliana. Ele é um fofo gente. Ele é o mais fofo de todos. Olha ele. O Jimmy Lady. E vocês estão aí. E o coitado lá. Com a cabeça jorrando sangue. É a Reliana tipo. Está tudo bem amigo. Aí ele tipo. É. Estou sentindo aqui um negócio na minha cabeça. Pluf. Desmaia. Aí o Duque tipo. Ah tudo bem. Ele vai estar saltando por aí daqui a um tempo. Enfim. Fofos gente. Muito fofos. E ali está o Duque e a Reliana. Eles estão conversando. Sobre eles serem de um livro. E tudo mais. O Duque pergunta para a Reliana. Qual era o nome. O título do livro. Que contava a história deles. E aí ela fala. Beatriz. Que é essa criatura odiável gente. Ela não presta. Ela é irritante pra caramba. Não tem condições. E assim. O Justin percebe que ela é uma amiga estranha. Essa é a irmã do Justin. E ele percebe que ela é meio nervosa. E está meio estranha. Agindo estranho perto dessa Beatriz. E assim. Ela é manipulável. Assim. Eu não consigo ter 100% de raiva dela. Porque assim. Ela foi mimada a vida inteira. E agora está sendo manipulada por essa Beatriz. Que é insuportável. E aqui está a nossa Reliana toda fofinha. E aqui o Nick. Que arruma ela sempre. E ela fala assim. O Duque faz tempo que não me chama de bonita. Não me elogia. Que eu sou linda. E etc. E aí o Nick fica tipo. O que? E ele não. Ele vai te elogiar. E se ele não te elogiar. Você vai terminar com ele. E ela. Ai meu Deus. Por que que eu fui falar? O Duque vai atrás dela. O Nick está empodecido. Como assim? Esse homem não elogia ela. E eles estão lá. Tretando no fundo. E no final ele vai passar batom nela. E ela fica tipo assim. Você tem certeza? Você sabe o que você está fazendo? Está ruim. Não. Na maquiagem que o Nick fez. E ele. Não. Não. O Nick está demitido. E ela. Tipo. Por que? Porque ele falou para você terminar comigo. Meu Deus. Nick. Enfim. Fofos. Agora nesse capítulo para frente. Eles já são apaixonadinhos. Abertamente. E aqui né. Eles todos fofinhos. E aqui o laço do vestido dela está soltando. E mais para frente vai continuar atrapalhando esse bendito vestido. E eles estão lá na festa. E o vestido dela está soltando de novo. O laço do vestido dela está soltando. Então ela fala que vai se retirar lá para uma sala para poder arrumar o vestido. E nisso ela encontra a bendita irmã do Judge. Que chama ela para uma sala. Claramente com más intenções. Oferece chá claramente suspeito né. Mas a Heliana não é boba gente. A Heliana ela percebe. Ela nota que ela está agindo estranho. Que ela está muito tensa e tudo mais. Batendo de frente com ela. Falando sobre o broche também que explodiu antes. E ela está super nervosa e tensa. Então assim. A Heliana sabe que está numa emboscada. E aí a Heliana fala que vai embora. Ela se levanta para sair com o chá envenenado. E ela fica toda chocada. Tipo assim. Meu Deus me descobriram. Só que o que acontece. A bendita Beatrice. Beatrice aparece. E impede a Heliana de sair daquele lugar. Daquele quarto. E ela fica tipo assim. Por que você está agindo assim? Você percebe que essa Beatrice é estranha. Porque na novela ela é escrita como uma pessoa fofa, adorável. E aqui ela tem toda uma aura estranha. Uma vibe estranha. Essa Beatrice. E ela pergunta tipo assim. Por que você está agindo assim? A gente não era amiga? E aí ela fala. A gente era amiga até cinco meses atrás. Coisa assim. Cinco meses atrás. Que foi quando a Heliana voltou. Quando a Heliana... Essa Heliana entrou no corpo da Heliana, né? Vocês entendem, né? A que leu a novela entrou no corpo dessa personagem. E ela fica tipo assim. Essa Beatrice tem algo estranho. E o Noah percebe que a Heliana está demorando para voltar. Ela só foi arrumar o laço. Já tem muita coisa acontecendo com ela. Então é suspeito. Ele vai atrás dela. Enquanto isso, elas estão ali tretando. A Beatrice batendo boca com ela e tudo mais. E a Heliana tenta sair. A Beatrice impede. E fica forçando lá a outra ruiva a interferir também. E ela bate um vaso na cabeça dela. E eles prendem ela na cadeira. E eles assim. Estão com a determinação de matar a Heliana mesmo. E ela fica falando, né? Que assim mesmo. Que essa ruiva, caso vocês não lembram. Ela está sendo treinada para casar com o rei, né? Essa é a futura rainha. E a Heliana deixa claro assim. Mesmo essa cena futura rainha, você não vai conseguir se livrar tão facilmente de tentar matar a noiva do Duque. E a doida da Beatrice joga a gasolina por todo canto. E ela vai até a fogo para acabar com a Heliana, né? Doida. Ela ainda tem um pouco de peso na consciência. Mas a Beatrice claramente não tem nenhum peso na consciência. E o Noah está lá preocupado, andando de um lado para o outro. Não conseguindo encontrar ela. Enquanto isso, o quarto da Heliana ali está pegando fogo. O quarto onde ela estava. Está pegando fogo. Só que assim, o bom é que a outra ruivinha não prendeu tão firme. Então ela consegue desprender. Só que ainda assim, a porta está travada do lado de fora. Então ela não consegue sair pela porta principal. Então ela vai tentar fugir do quarto de outra maneira. E aí, enquanto isso, do lado de fora já está o fogo, né? Eles perceberam que tem fogo no palácio. E o rei é informado que tem fogo. Então eles têm que evacuar o prédio. Enquanto isso, aqui o nosso Adam fofinho, que estava esperando lá de fora. Ah é, nesse palácio não podia entrar com armas. Então o Duque sai, encontra com o Adam, pega de volta a espada dele. para ir atrás da Heliana. Ele fala para ela que está tendo um fogo, está tendo um incêndio no prédio. E que eles têm que tentar achar a Heliana e sair o mais rápido possível. Enquanto isso, a Heliana está ali tentando fugir. Ela vai ter que fugir pela janela. Então ela vai usar as cortinas para se prender. Mesmo não sendo fácil, né? Porque da última vez que ela tentou fugir pela janela não deu muito certo. Mas é o único jeito. Ela vai morrer com fogo. Então ela vai tentar pular a janela que ela vai se ferir, mas tem mais chance de sobreviver. Enquanto isso, né? Estão tudo pegando fogo. Eles estão evacuando o castelo. E nisso brota o Adam. Ele simplesmente acabou de quebrar a parede. Ele é perfeito, gente. Não tem condição. E aí o cavaleiro que estava dentro do palácio fica assim, meu Deus, o doido acabou de quebrar a parede. Quem é esse doido? E o Adam olha e fica tipo assim, não, não dá tempo de brigar. A gente está procurando a Heliana. E ele passa reto. Ele fica tipo assim, o quê? E aqui nós temos várias pessoinhas para trás que já ficaram chocadas anteriormente porque ele está simplesmente quebrando as paredes que é a maneira mais rápida. O castelo está pegando fogo. Então, para ser mais prático, ele está simplesmente quebrando as paredes para ir entrando no castelo adentro e achar a Heliana. E ele fica tipo assim, como assim? Quem é isso? É uma invasão. O que está acontecendo? E aí o Adam fica tipo assim, por que ele está olhando para mim? O que está acontecendo? E aí ele vai e joga um negocinho. E é uma balinha. Gente, Adam, fofíssimo. Quebrando paredes e dando balinhas para as pessoas não ficarem preocupadas. Impecável. O Noah também está quebrando paredes pelo castelo afora e ele está percebendo que o fogo está se alastrando e ele fica tipo assim, aonde será que ela está? E ele vê um lenço dela. E aí ele vai e vê que tem uma coisa pendurada na janela e ele vai e fica tipo assim, ai, finalmente achei a doida. E ela estava ali coitada, presa, só que no que ele mexe, ela assusta e solta. Mas, né, o nosso Noah consegue pegar ela a tempo. Clássico, né, gente? Óbvio que ele ia conseguir. E ele fica tipo assim, agora tu não vai mais sair do nosso castelo lá. E a cara dele assim de puto da vida, tipo assim, agora você não vai mais ir para baile nenhum porque está muito arriscado. E ela tipo, está pegando fogo no lugar, não tinha o que eu fazer. Eu não podia ficar simplesmente parada esperando ser salvo. E ele tipo, fica, tá, mas da próxima vez eu vou vir te buscar antes eu não preciso ficar se arriscando dessa maneira. Enfim, eles conseguem sair, são os salvos. E assim, o Noah estava super preocupado, assim. Eles saem andando e o Noah sai ignorando todo mundo que aparece na frente dele. E ele com a cabeça a milhão, né, pensando assim, como que eles fizeram isso? Como que do nada, numa reunião, ele está com fogo no lugar, lá num evento grande de novo, tem um ataque de novo. E ainda mais, a Raeliana foi pega e presa num quarto específico para ficar ali, para morrer, basicamente. Então, a Raeliana para ele, fica tipo assim, você está andando muito rápido, você está muito preocupado. E assim, ela entende que provavelmente quem deu a pedra que ia explodir para a irmã do Justin foi a Beatrice e que ela está perseguindo ela. Ela estava claramente com más intenções em relação à Raeliana. E aí ela vai contar o que ela sabe, né? Ela vai contar que essa Beatrice é a Beatrice da história e que ela está agindo de maneira estranha, só que nisso aparece um cavaleiro chamando pelo duque porque o que acontece, gente? Teve um ataque. Chegou o cavaleiro falando que teve um ataque estranho, que, né, várias paredes foram quebradas por alguém de olhos vermelhos e alguém de cabelos pretos e eles saíram explodindo as paredes. No incêndio, tinha alguém quebrando paredes lá dentro do palácio, alguém de cabelo branco e olhos vermelhos e alguém de cabelo preto com uma espada negra. E aí a Raeliana fica olhando, tipo assim, claramente são esses dois. Obviamente são esses dois malucos que estavam quebrando a parede. E ela fica, tipo assim, meu Deus do céu. E o... Nossa, fica assim, putz, se me acharam, que merda. Vou ter que arrumar essa treta. E a Raeliana fica, tipo assim, pode ir lá, né, se resolve agora. E ela, meu Deus, esses doidos. E aí ela questiona ele, você sabe que você está errado, mas você acha que você fez bem ele? Tipo assim, ele é muito fofo, gente, não tem condição. Como repreender uma pessoa de ser fofa assim? Não tem condição. E ela fica, tipo assim, meu Deus, esse povo vai acabar preso de quebrar essas paredes. E aí o Adam é um fofo e ele percebeu que ela tinha machucado a cabeça. E aí ela lembra, né, que eles deram, bateram lá com um vaso na cabeça dela. E ele sai falando que vai buscar água. E ela fica, tipo assim, não, não precisa, você está tranquilo. E ele fica, tipo assim, não, vou lá buscar. Fica aí esperando. E ela fica, tipo assim, ué. Aí ela, pera, ele falou um monte. Essa é a primeira vez que ele fala tanto, tipo, sério. Quantas vezes vocês viram tantos quadros de fala do Adam? Ela fica toda orgulhosa. Meu Deus, ele está falando bastante. Aí ela, ah, quando o Noah voltar, eu vou contar para ele. Eles são muito fofos, gente, de verdade. Eu acho uma graça. E aí ela vê a Beatriz piscina em direção de uma floresta, ela acha o suspeito. Ela vai atrás e vê que ela se encontrou com o Duque. E a Raeliana começa a ter aqueles pensamentos de a pessoa destinada, né, o amor verdadeiro aparece de volta. E aí ela começa a colocar ela em segundo plano, né, porque na história original, ela, eles seriam o casal, não a Raeliana. Então ela começa a se colocar para baixo e ficar preocupada. Enquanto isso aqui, o Justin, né, ele está lá cuidando da bagunça e ele vê a irmã dele. E ele vai preocupado, perguntar se ela está bem e ele percebe que a roupa dela está queimada. E ele pergunta se ela está bem e ela, sim, claro, ela grita com ele e tudo mais. E ela fala lá que está nervosa, cansada e tudo mais. E ele percebe que ela está agindo estranho. Ele sabe que ela está agindo estranho. E aí ele lembra, tipo assim, eles perderam a mãe muito cedo e o pai deles é um lixo, assim, que só se importa com o poder. Então eles acabaram mimando muito ela. Mas ele percebeu que de uns tempos para que ela está agindo estranho. E obviamente é por causa da Beatriz. E ele acha também esse vidrinho de veneno caído no chão. E o rei, né, que o rei é irmão do Noah, caso vocês não lembrem, o rei está lá pensando assim, meu Deus, já está pegando fogo, já está tudo bagunçado. E a descrição das pessoas que entraram no castelo e quebraram as paredes, obviamente, é o Noah e o Adam. A cara dele, obviamente, esses dois doidos. E ele lá com a cabeça a milhão pensando, né, e ele ainda lembra, assim, foi claramente por amor que ele entrou e quebrou todas as paredes, né, mas ele nunca vai admitir. E aí a Naomi aparece falando que um conde lá apareceu. Ele é um chato que não é muito amigo do rei, então, né, por isso ele fica assim, putz, justo agora? E aí o cara aparece justo na hora que ele está reclamando, tipo, é, justo agora? Apareci. E ele é o pai adotivo da Beatriz, né, dessa chata, da loira. Enquanto isso, a gente volta, né, para a cena da Reliana vendo os dois de longe e ela percebe que ela está realmente com ciúmes, ela está com raiva dos dois serem próximos e que ela tem medo de os dois serem próximos despertar algo, despertar algum sentimento no Noah, já que eles eram destinados a estarem juntos desde o início. Então ela chega e interfere, né, e fala, tipo assim, nossa, você está tendo diversão aí depois de ter me deixado lá para morrer. E o Noah já fica, assim, esperto, né, com isso. E aí a Beatriz dá uma de boba, tipo, nossa, não sei o que você está falando. Ela é uma ridícula, uma falsa, fica se fazendo de coitada, tipo assim, não sei o que você está falando, o que você quer dizer com isso. E nisso, o Noah para e pega a mão dela, tipo assim, eu sei o que isso significa, porque eu sinto cheiro de gasolina na sua mão. E ela fica, tipo assim, o quê? Claro que não, fica se fazendo de boba, sabe? Ela é uma ridícula, super falsa. Aí o Noah já percebe que ela é muito suspeita e preocupante, puxa a Reliana para perto dele e já fica em estado de alerta para cima da Beatriz. Só que nisso chega, né, o pai dela, o pai adotivo dela, que é um ridículo, chato, para atrapalhar. E aí ela começa a querer se fazer de coitada, sabe? E ela fica, tipo assim, nossa, o Duque e a Reliana já entra e interfere, porque a Reliana é perfeita, gente. Ela percebeu que a Beatriz ia tentar fazer uma selinha e se fazer de vítima para cima do Duque. Aí ela abraça ela e diz, ai, como foi bom te ver depois de tanto tempo. E aí ela cochicha, você não vai conseguir fazer um joguinho com a gente, né, você não tem prova de nada. E a Beatriz fala, não era nem para você estar aqui, né, não era você estar viva. E aí ela fica, tipo assim, sorri e finge que está tudo bem. E aí se afasta da Beatriz e ela fica, tipo, ai, sim, só estava assustada por causa do incêndio que teve. A Reliana, no estado de alerta, né, tipo, essa ridícula da Beatriz se enchendo o saco. Sério, insuportável, insuportável a Beatriz. E depois que ela se afasta, a Reliana acaba, né, enfraquecendo, né, quase caindo. E aí ela fala, exausta, né, porque depois de quase morrer, pular de janela e tudo mais, ela está lá, cansada. E aí ela fala, né, que essa é a Beatriz, a história é sobre ela, a história dessa novel seria sobre ela, ela e a protagonista, e ela ia terminar com o Duque. Na história original, ela ia ter vários encontros ocasionais, né, naqueles clichês que iam fazer eles se aproximarem e se apaixonarem. O Duque fica, tipo assim, ué, mas aí ela fala, não, é que eu achei que vocês dois próximos podia despertar alguma coisa em você. E assim, o Duque claramente entende o que isso significa. E ele ficou, tipo assim, então você está com ciúme. E ela, tipo, claro que não. E ela toda envergonhada e ele todo feliz, né, porque o bichinho é um fofo, gosta de encher o saco dela para ver ela envergonhada. Eles são os dois fofinhos, não tem jeito mesmo, não. E ele fala, né, que não, ele não sentiu absolutamente nada com a Beatriz. Ele percebeu uma sensação estranha, na verdade, com ela. Ele achou ela suspeita e que a única pessoa que ia fazer o coração dele acelerar não ia ser a Beatriz, e sim a Heliana, né. Fofos, gente. Fofos. Aí ele tenta aproximar dela, ela fica esquivando em um gatinho. E aí ele pega e faz o que todos os clichês fazem. Joga ela no ombro e cai fora e fala assim, não, vou fazer um feriado porque você estava com ciúmes. Eles são os fofos, gente, não tem condição. Eles estão voltando embora e aí ela fala, né, que ainda bem, deu tudo certo, eles realmente estavam querendo enquadrar ela pra matar ela, né, acabar com ela. Porque eles levaram até uma corda, além do veneno, eles tinham uma corda, então assim, eles estavam preparados pra caso ela tentasse fugir. E além disso, eles ainda tacaram um vaso na cabeça dela pra tentar enfraquecer ela, né. E ele fica tipo assim, o quê? E aí ele percebe que ela tá machucada na cabeça e puto novamente da vida, né, bravo da vida e já entra em mola de ataque pra se preparar pra acabar com essas duas que fizeram isso com ela. E ele pergunta mais sobre a Beatriz e ele fala que não tem certeza que a Heliana mexia com esses caras de capa negra, mas não tem certeza da Beatriz como ela poderia saber o que aconteceu com a Heliana, né. E ela fica tipo tentando entender o porquê que isso tá acontecendo, porque essa Beatriz tá agindo diferente da novela original. Porque tipo, ela percebeu que realmente essa também não é a Beatriz original porque ela tá agindo de uma maneira muito suspeita e claramente focada em acabar com a Heliana. E aqui nessa parte a gente vai ter um flashback da Heliana original. Essa é a Heliana original na época que ela tava casada com aquele Francis lá do início, bem do iniciozinho da história, que ele envenenava ela no chá e tudo mais. E aí a Heliana original, essa é original, lembrando que o casamento era ok, ele era um cara ok e simpático com ela e ia ajudar no status da família dela, por isso foi um casamento correto. Por isso o casamento foi a melhor escolha, né. E ele pergunta se tá tudo bem e ela fala claro. E aí a gente tem a Heliana original pensando na Beatriz original. Enfim, flashback termina aqui. E aqui a gente volta pra nossa Heliana. Isso foi tipo um sonho que a nossa Heliana teve com a Heliana anterior. Pode ter ficado confuso, mas assim, essa é a Heliana da nossa história. Essa que a gente acabou de ver tomando chá e lembrando do casamento é a Heliana da novel original. E aqui as empregadas perguntando se tá tudo bem, né, que ela machucou a cabeça, mas não foi nada sério, né, o médico fala que tá tudo bem. E o Noah todo preocupado, né, com o que aconteceu com ela. E ela fala que teve, né, um pesadelo, mas não tem certeza do que aconteceu. E aí ele fala, né, de eles irem pro templo pra ter certeza que o corpo dela tá bem e tudo mais. E aí eles falam de ir pra Terra Santa, né, e aí ela fala que o avô, né, a santidade não ia gostar muito. E o Noah, tipo, ah, tudo bem, ele vai ter que gostar, vai ter que aceitar a gente. Ela começa a pensar, né, na Beatriz original, porque que ela foi ler a novel da Beatriz e descobrir sobre essa história. E aí o Noah fica, tipo assim, porque você tinha que me conhecer, né, você tinha que saber a história pra se defender. E aí ele fala pra ela dormir e parar de pensar sobre isso. E, enquanto isso, nós temos aqui um dos cavaleiros do Duque indo lá pra uma terra distante, porque a Raeliana tinha pedido pro Duque, né, que ela queria conhecer a bruxa que tinha contato com essas pessoas de capa preta e podia ter alguma resposta pro que tá acontecendo com ela. Então eles foram lá buscar ela. Essa mulher, ela é meio doida da cabeça, sabe? Ela fala de maneira a tentar confundir as pessoas. Então, assim, ela é muito perigosa de se mexer com ela. Enfim, não vou falar muito desse sinal, porque aí já é mais spoiler ainda. Tô indo ainda mais, cada vez mais longe. Capítulo centro, não sei quanto. Mas, enfim, ela é uma personagem muito, muito interessante daqui pra frente. Vai ser muito legal. E é muito, muito bom, gente. Muito, muito bom. Aqui termina o volume 7. Deixa eu ver se tem imagens... Isso, tem algumas imagens do próximo capítulo, do próximo volume, né? Aqui. Ela vai ficar falando as coisas, né? Ela vai ficar falando que ele foi destinado a aplicar com uma garota de cabelos loiros, que ele tá indo contra o destino dela, que o destino tenta sempre voltar pro seu rumo original e tudo mais. Então, assim, vai ser bem, bem interessante próximo do volume. Mas, gente, essa história, ela é maravilhosa e eu tô tão feliz de ter esse volume lindo. E, assim, o vídeo com certeza ficou muito longo, gente. Eu não acredito que eu fiquei folheando e contando a história parte por parte com vocês. Mil perdoem se você tá tão enrolada, porque eu gosto muito dessa história e eu adoro vir conversar com vocês, porque eu não conheço tantas pessoas que leem esse Mauá. Então, eu vim conversar aqui como se eu estivesse conversando com amigos mesmo. Mas, enfim, volume 7, vem o volume 7, né? A história. Um calendário, os cards e as figurinhas e o acrílico do Noah, que combina com o acrílico da Railiana, do volume 6. Em breve, eu vou ter minha estante completa. Eu tô muito ansiosa pra arrumar uma parte da minha estante pra colocar só os Mauás que eu tenho, porque eu tenho vários já. Tô muito feliz da minha coleção estar crescendo. E eu agradeço muito se tem alguém ainda assistindo o final do vídeo, né? Porque com certeza ficou muito, muito longo e eu vou tentar editar e deixar um pouco mais curto. Mas eu sei que eu falei muito, mas é porque eu gosto muito dessa história. E eu gosto muito desses capítulos porque fica muito bom e daqui pra frente vai ficar ainda melhor. E eu tô ansiosa pra comprar o volume 8. Ele ainda não lançou nem o volume 7, é o mais recente que lançou. Mas quando comprar o volume 8, com certeza eu vou comprar também. Eu tô ansiosa pra comprar o volume 1 da edição em inglês. Com certeza eu vou comprar e vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Mostrar como que tá a edição em inglês. E eu tô torcendo pra New Pop também lançar aqui no Brasil. Eu acho que tem chance porque é da mesma editora de solo leveling, Honor Off e do Mauá da Penélope que também vai ser lançado no Brasil. E como tá sendo lançado em inglês, talvez venha pro Brasil no futuro. É uma suposição que eu tô tendo aqui, mas talvez tenha chance. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe por ter feito um vídeo tão longo. Mas espero que vocês tenham gostado de ver detalhes de uma edição bem diferente. Se cuidem e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!